A ação Blitz da Carona foi lançada oficialmente na segunda-feira, dia 24, com a distribuição do material da campanha. Os divulgadores conversam com as pessoas que frequentam a UFSM sobre a possibilidade de dar e receber caronas nos trajetos da universidade. O interesse pela ação da carona legal surgiu quando os acadêmicos de relações públicas sentaram para analisar quais seriam algumas problemáticas dentro da instituição. Da UFSM. Inicialmente aqui, mas depois também em toda a sociedade. Então, em vista dos congestionamentos, em vista dos alunos que têm carro, mas estão vindo apenas com um para a UFSM, a gente percebeu que deveria acontecer uma abordagem, alguma reflexão em relação a isso. Por quê? Um carro pode comportar cinco pessoas. Por que não eu não convidar o meu colega? De repente o professor oferecer, porque em termos de congestionamento, de poluição, os gastos podem ser divididos, então dar carona é legal. Rodrigo, que vem de carro para a UFSM, falou o que acha da ideia. A ideia é muito boa, eu acho muito produtivo. Eu até procuro dar carona para todos os colegas que eu tenho, né, quando a gente vem. E além de ajudar o meio ambiente, ajuda a gente mesmo, né, que colabora com os colegas e diminui o trânsito na nossa cidade. O tema da próxima campanha do Pense Coletivo será E se hoje eu segurasse a bolsa do meu colega que está em pé? A ação será realizada no segundo semestre desse ano, dentro dos ônibus.